Boa tarde, Denise, boa tarde também aos ouvintes. Olha, os ministros, eles passaram amanhã aqui no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer, exatamente fechando o discurso que vai ser apresentado daqui a pouco. E existe uma grande preocupação, porque a decisão de mandar essa PEC lá para o Congresso já está tomada, mas na semana passada o governo ficou meio assustado com a repercussão negativa, foi chiadeira de todos os lados, que o governo estava querendo derrubar um dos fatores mais importantes, um dos pilares da lei de responsabilidade fiscal, e é por isso que os ministros agora vão apresentar o posicionamento. O Ministério do Planejamento defende a regra totalmente. Já o Ministério da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles, sinalizou que não se pode simplesmente acabar com essa regra que impede que o governo use a dívida, aumente a dívida para pagar despesa corrente, como por exemplo, pagar salário. Mas, segundo ele, se for uma coisa temporária por tempo determinado, não haveria problema. E é isso, exatamente, que eles vão tentar mostrar e vão também tentar argumentar com os deputados e senadores lá no Congresso Nacional, Denise, que agora para 2018 a situação está mais ou menos sob controle, vai ser possível fechar as contas. Agora, para o governo, para o ano que vem, para o próximo governante, se isso não for flexibilizado, ele poderá, pelo menos segundo as contas aqui do governo, poderá ter muito problema no primeiro ano de governo. Agora, Luciana, na verdade eles estavam discutindo mesmo isso e, como você disse, eles ficaram com medo da repercussão, porque, na verdade, eles atropelaram essa conversa, né? Porque enquanto você ainda está brigando para tentar salvar a reforma da Previdência, que é o objetivo do governo, você tentar negociar a alteração da regra de ouro significa que você não conta com a possibilidade de a reforma ser aprovada e de ela criar uma situação melhor para as contas públicas. É simples assim, não é? É muito ruído, né? Nessa negociação, o presidente Michel Temer, não sei se vocês lembram, no ano passado, ele, inclusive, admitiu que o governo não teria condição de aprovar toda a reforma da Previdência, que iria trabalhar para pegar pelo menos um ponto ou outro, pelo menos idade mínima, o governo já estaria satisfeito. Depois da chiadeira, os mercados aí entraram em revolução e o presidente até voltou atrás e disse que não, que ele teria sido mal compreendido, mas, na verdade, é isso mesmo que está acontecendo. O governo não tem voto, não tinha no ano passado, também não tem esse ano. Tem o argumento de que vai ter ações, o presidente vai sair ele pessoalmente para tentar convencer, mostrar que a reforma seria boa, mas, assim, a gente está indo na eleitoral, deputados, principalmente, que vão ser candidatos, eles não querem a pecha de ter votado a favor da reforma da Previdência. Às vésperas de uma eleição, ele levando em consideração que esse tema é, ainda, extremamente impopular. Então, realmente, tem ruído demais nessa negociação. O governo deveria ter esperado para depois de março, abril, depois da reforma ministerial, depois de resolvida, tentar resolver, pelo menos, essa reforma da Previdência, para discutir esse assunto. Mas, não, o que está acontecendo? A gente vai discutir os dois assuntos conjuntamente e duas PECs lá no Congresso, se uma já está difícil de votar, imagine duas. Agora, Luciana, a proposta já tinha sido apresentada de fato? A proposta ainda não está fechada, eles estão fechando o texto, mas a ideia é essa. Já, a ideia já está desenhada e agora só falta fechar o texto final, mas o governo já está trabalhando para implementar essa medida, porque pode ser que o ministro da Fazenda, por exemplo, ele minimizou, disse que não dá para mudar totalmente, mas é preciso, pode ser que se flexibilize, mas em momento nenhum eles negaram que a questão estava em discussão aqui dentro do governo. O assunto está colocado, eles estão formatando ainda um texto da PEC. Agora, ninguém sabe quando esse texto vai ser encaminhado ao Congresso Nacional, mas já causou problemas, já causou aí ruído para a discussão da reforma da Previdência, realmente não foi um bom momento para tratar dessa questão, não. É, e tem uma questão que você colocou a posição um pouco diferente aí do ministro do Planejamento e da Fazenda, questão que Henrique Meirelles também quer se viabilizar depois como candidato à presidência, né? Então a conversa dele tem que ser de mais austeridade, mais responsabilidade, passar um otimismo maior, enfim, em relação à capacidade do governo executar a agenda. Agora, ele sempre tem um discurso de colocar o pé em medidas que são consideradas políticas aqui do Palácio do Planalto. O Ministério do Planejamento, ele embarca mais nas ideias, em projetos, e o Ministério da Fazenda nos últimos tempos tem sido aquele discurso mais dissonante. Às vezes ele até cria confusão com o ministro daqui da área política, que muitas vezes perde, porque a área política, na verdade, é muito forte dentro do governo, mas é preciso lembrar sempre que, apesar de não ter admitido ainda que vai sair candidato à presidência, Meirelles já está negociando, já está trabalhando por isso, e ele fica no governo no máximo até o dia 7 de março, que é o período de desincompatibilização. É, e é um período incrível. Até que abriu, né? Exatamente, é exatamente o prazo que ele vai poder mostrar algum serviço a mais, além daquela administração de dia a dia, né, Luciana? Até lá, se tiver que sair reforma, vai sair, é o que ele vai ter que, o que deixar de herança, né? É isso mesmo, e a negociação que ele faz está pesada lá no Congresso Nacional. O PMDB, o PMDB aqui, do presidente Michel Temer, não gosta nada dessa ideia de Henrique Meirelles sair candidato. Há uma resistência ainda muito grande, mas parece que a decisão está tomada, porque ele já está conversando com a liderança, sexta-feira, inclusive, foi fazer um, foi participar de um encontro com evangélicos. Então, assim, quando começa a ter muitos encontros paralelos, se for numa agenda paralela, pode saber que o político aí está de olho realmente é na eleição do final do ano. Tá certo, Luciana, uma boa tarde pra você. Boa tarde, Denise.